Ai caralho, porra, tá aqui meu doido Achei para dentro, a sua partida é porra Ela me viu no partida, eu sou o cara inteligente Falou do meu lado, ficou olhando pro meu pente Ficou tabatejado, cabelo cortadinho Com a farda da la costa, bivote infinito E de pertolace que falou que essa mina é mercenária Na xota, ela é rica, no qezinha é milionário Pertolace que falou que essa mina é mercenária Na xota, ela é rica, no qezinha é milionário Na xota, ela é rica, no qezinha é milionário Bom dia, bom dia, a tropa do Martins te chamou pra piscina Bom dia, bom dia, a tropa do Martins te chamou pra piscina Puxessa, desça, desça na Puxessa, desça, desça na Elas pôl lá na piscina Depois pôl lá na piscina Ela pula e caçando 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 na piscina Falou do meu lento, ficou olhando pro meu pente Ficou rapatája, no cabelo coutadinho Com a farda da la corte e bibode infininho Bom dia, bertolá, se que falou Cessa mina é mercenária na xota Ela é rica no queozinha é milionária 配 se que falou Cessa mina é mercenária na xota Ela é rica no queozinha é milionária Na xota, ela é rica no queozinha é milionária Na xota, ela é rica no queozinha é milionária Bom dia, bom dia, a tropa do Martins te chamou pra piscina Bom dia, bom dia, a tropa do Martins te chamou pra piscina Sucessa, resta, 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 resta Ela pula na piscina, depois pula na piscina Ela pula encaixando na piscina Ela pula encaixando na piscina